O negócio tá gravando Nossa Uhul Pô, de novo, ele tá parando essa porra Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Não faz isso não Ele fica indignado Faz isso não Ele não gosta, né? Ele não fica... Pô, pô, pô Não carregou muito bem Só tá bom Não tem outra bateria aqui Só curtindo no racional, pô Ó, gatinho Ih, mandou um pulinho Aí, beleza Vambora Vão vocês dois na frente Léo tá mandando pra caralho Vamo caralho Pula, pula Vem Na mão que eu te empurro Só vem o empurrão que eu vou te dar Vem caralho Vai lá Beleza, galera? Vambora Vai lá Beleza, galera? Vambora Vai lá Beleza, galera? Vambora Vai na frente pra você, filho Vambora Porra Espera, Léo, espera, Léo Vou pegar o legal Vai, 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 vai Vai, Léo Vai, moleque Vai, você, aí da frente Vai, Léo 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 Tchau.